Que surpresa amor, que alegria me traz Ver esse sorriso nas manhãs Faz meu coração ver de sempre mais Olho as estrelas no céu A lua cheia sobre nós faz toda magia Fruto de um sentimento verdadeiro A paixão já tomou conta do meu peito Um cenário tão perfeito me encoraja a dizer Como sou feliz perto de você Meu amor, você me faz tão bem Hoje não preciso de mais ninguém Você me trouxe a vida, me ensinou a amar Agradeço a Deus por hoje ser seu pai Olho as estrelas no céu A lua cheia sobre nós faz toda magia Fruto de um sentimento verdadeiro A paixão já tomou conta do meu peito Um cenário tão perfeito me encoraja a dizer Como sou feliz perto de você Meu amor, você me faz tão bem Hoje não preciso de mais ninguém Você me trouxe a vida, me ensinou a amar Agradeço a Deus por hoje ser seu pai Se for um sonho, me deixe sonhar Meu coração pode não aguentar Bom estar aqui, perto de você Meu amor, meu bem querer Meu amor, você me faz tão bem Hoje não preciso de mais ninguém Hoje não preciso de mais ninguém Você me trouxe a vida, me ensinou a amar Agradeço a Deus por hoje ser seu pai Meu amor, você me faz tão bem Hoje não preciso de mais ninguém Você me trouxe a vida, me ensinou a amar Agradeço a Deus por hoje ser seu pai Por hoje ser seu pai Você me faz tão bem Hoje não preciso de mais ninguém Você me trouxe a vida, me ensinou a amar Agradeço a Deus por hoje ser seu pai Por hoje ser seu pai